Vamos fazer um exercício rápido. Eu quero que você tenha uma clareza se você está no caminho certo ou no seu caminho certo. Pegue um papel e uma caneta e anote qual é o seu objetivo de médio prazo. O que você pretende alcançar nos próximos 6 ou 12 meses? Anote num papel qual é esse seu objetivo. Agora que você anotou o seu objetivo, defina 12 ações que vão te levar até lá. Quais são 12 atividades que você tem que executar para alcançar esse seu objetivo? E ordene essas ações, essas atividades, numa sequência. Se você executar elas nessa sequência, você atinge o seu objetivo. Faça isso. Pode ser que você não acerte exatamente o tempo que você esperava. Ou pode ser que você vai ter que fazer algum ajuste de adicionar uma atividade a mais ou excluir uma atividade. Não tem problema. A grande questão que eu posso te garantir é que se você executar essas 12 ações, você vai estar sendo direcionado para o seu objetivo. Agora, se você nem sabe onde você quer chegar ou o que você quer alcançar em 12 meses, você não pode reclamar que não está evoluindo, pois você nem sabe qual caminho você tem que seguir. Pense nisso.